Pra mim valeu muito a pena, porque a princípio eu vim na busca pra transformação ainda do meu interior, né? Eu sempre tenho isso comigo, nada está tão bom que não possa melhorar. E quanto mais congruência eu tiver com a minha essência, mais eu vou conseguir transformar, ajudar na transformação do mundo, né? Das pessoas, que é o meu propósito de vida e a minha missão. Mas é muito incrível, porque assim, eu vim com essa busca apenas pra continuar me melhorando como ser humano e eu saio com vários insights. Já saio com, na minha mente, a palestra definida e como que eu vou trazer as pessoas pra dentro do meu grupo e trazer a hipnose pra somar já com todos os outros cursos e treinamentos que eu já fiz. Então assim, é transformacional. Essa é a palavra. Oh, transformacional! Oh, transformacional! Oh, transformacional! Oh, transformacional! A CIDADE NO BRASIL